Oceana Oceana Amém. Cê não vai acertar Cê não vai acertar Quando chegavaouse de crianças O que aconteceu aí! который que tinhaar eu deixe rural fortaleza a dê meu coração ou pra não gostar te adorar aliás aliás três três eixampes eu não vou aislar theaters a dê minha mãe não vai gostar derramenta a dê a dê a dê Quem é quem tem marido no juízo mal ? Quem tem marido no juízo mal ? E assim , quem tem marido no juízo mal ? O meu irmão ! O meu irmão ! Quem você tem marido no juízo mal ? Que não se junte garante ? oi 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 عما زكتم وزيان نحيب واننا حيب واحنا غربة وكون مستور غير sobre um que consegui начalei a boca entry ao al ele no ad o ah 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 Ah, o quê? Ah, o quê? Nos levamos, o quê? Que dê-lê? Altafile de dar a장님 de não dar um bê cheveu o gê? quê? Adule-me se não me diz mais que não se você não me diz mais que não me diz mais se eu não me diz mais Se... Amém 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 Amém